Bolsonaro queria fuzilar a FHC pela entrega das estatais e do petróleo Já os petroleiros fazem greve Bolsonaro insultou Jô Soares, chantageando para ser convidado para seu programa na Globo Abre aspas Eu te desafio, me convide para o teu programa, você não é isento Pode ter a certeza que não teremos baixaria É para te dar a resposta que você merece Você na verdade é um grande embusteiro Você não tem colhão para me convidar Fecha aspas Depois desse desafio feito, Jô convidou Bolsonaro para seu programa E em dado momento foi questionado sobre a declaração de que fuzilaria o então presidente Fernando Henrique Cardoso Bolsonaro riu e Jô Soares o repreendeu dizendo que Isto é uma barbaridade? Embora Bolsonaro tenha dito isso, hoje faz muito pior Já que privatizou a BR Distribuidora Encaminhou a privatização da Eletrobras Anunciou a privatização dos Correios E quer vender metade das refinarias da Petrobras Bolsonaro faz mais Os petroleiros ativos e aposentados estão pagando com no mínimo 13% do salário por 18 anos por um rombo na Petros Mesmo sem nunca terem sido gestores do fundo Petros E segundo a direção da Petrobras e da Petros Esses mesmos petroleiros podem pagar mais se outros desfalques aparecerem E os petroleiros da BR Distribuidora também estão sendo obrigados a escolher entre a demissão ou a diminuição dos salários E dinheiro na Petrobras só não tem para os petroleiros Pois o governo golpista de Michel Temer articulou e aprovou uma isenção de um trilhão de reais Em imposto para as petroleiras estrangeiras E o que não falta é dinheiro Ainda mais se desfazendo de nossas riquezas Como entregando a Petrobras e o pré-sal para os gringos O governo Bolsonaro realizou até um mega leilão do pré-sal Que esperava arrecadar 100 bilhões de reais Mesmo assim arrecadou 69 bi de reais No governo de FHC os petroleiros fizeram uma greve de 32 dias E barraram a privatização da Petrobras E ainda desmoralizaram de tal forma FHC que ele parou com as privatizações FHC então transformou a Petrobras em unidades de negócios Para vendê-la fatiada E só conseguiu vender a Repsol 30% da Refinaria do Sul, Refap Que Lula quando assumiu o governo Recomprou os tais 30% da Refap Isso explica o medo dos golpistas de Lula voltar ao governo Bolsonaro sabe que a privatização Contraria a maioria dos brasileiros Então para entregar o patrimônio do povo Primeiro tentam, além de destruir a imagem da Petrobras Humilhar os petroleiros para enfraquecê-los A greve petroleira começa no dia 25 e vai até o dia 29 Eu já fui demitido na greve de 5 de maio de 88 E voltei em outra greve seis meses depois Conheço a capacidade de luta dos companheiros da FUP e da FNP Das duas federações Os entreguistas encabeçados por Bolsonaro Estão dando os ingredientes para essa greve Entretanto, os petroleiros sabem como e quando começar uma greve Mas nenhum deles sabe como termina Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2019 Se você gostou do vídeo, toque o sininho Inscreva-se em meu canal E deixe um comentário E replique esse vídeo Um beijo no coração e obrigado pela atenção